Quem tem uma viola só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher E depois prender dentro do seu coração Pra depois calar a boca do violão Os maus olhos, os maus olhos servam com qualquer paixão Porém na faceira do cabelo cacheado Teu laço de vida já laçou o meu olhado E agora, e agora quero ser teu namorado Porém na faceira do cabelo cacheado Teu laço de vida já laçou o meu olhado E agora, e agora quero ser teu namorado Quem tem uma viola só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher E agora, e agora quero ser teu namorado